Seu Nézinho, estamos aqui conversando com o seu Nézinho, na margem do Velho Chico, aqui do lado do Joacênio, ali em Petrolina. E ele, como perdeu a experiência do orador, conhecendo o comportamento do seu Nézinho, esses grandes ricos, essa grande burguesa, estava a pouco, dizendo que ele está se aproximando, está estirando a língua, está lambendo, daqui a pouco ele estende por aqui. Como é seu Nézinho, o comportamento do Velho Chico, nessa época do ano, com essas águas que estão descendo de lá. O senhor acha que ele vai atingir aqui, que ele vai alcançar aqui ou, me diga aí. Rapaz, é pouco que eu posso dizer para o senhor. Como a gente está dizendo, você pode chamar. Eu vi, eu vi está aqui tudo cobertinho de água, né? Certo. Não faz tempo, né? Não é gente, gente, ninguém esperou. Sim. A nossa, estamos cobrindo está aqui e agora que nós estamos esperando peso de água, quem estiver nesse assunto, que pertence ao erudão dela lá passar, vai sair, que ela venha pesada. E está aqui, pouco dia, está aqui, correndo aqui, porque ele vê que ele está aqui. Então, o senhor está me dizendo que, recentemente, ela já se acomodou, tomou conta disso aqui, e que o volume de água que vem aí, demonstra que ela vai subir mais? Vai subir mais. E o senhor acha que ela vai alcançar aquele cais, não? Ela, todo o meu assunto, que eu estou vendo, entendendo, né? O movimento, o movimento que vem daí de cima, meu amigo, é lavada por cais. Eita. E por cais, aí, ela fica estendida na rua, praticamente, né? Na rua, toma tudo. Então, o que estão dizendo nos noticiários, nos jornais, tem sentido, né? O que o senhor está também confirmando aqui. É verdade. E aqui é o que eu estou falando. Uma enchentezinha deu há poucos dias. Eu plantei dois quilos de feijão.